Muito boa tarde, Sr. Ministro da Justiça, Sr. Vice-Ministro da Justiça de Moçambique, ilustres participantes nesta conferência. Eu tenho que confessar que a minha primeira nota é sobre a perplexidade do enquadramento da minha participação nesta mesa. Eu confesso-se que desde ontem que vivi na inquietação de ser o contraponto de uma conferência organizada sob a lógica do support not punish, quando nós, efetivamente, enquanto estrutura, estamos do lado da repressão. Daí que as minhas notas ficaram, decidi-me ficar sobre a lei da droga, o tráfico interno, a descriminalização do consumo para a efetivação de um melhor processo de tratamento dos comportamentos aditivos. Quer dizer, muito em 10 minutos, o que significa que provavelmente não direi quase nada. A primeira questão que estes dois dias interessantes e muito profundas participações me levaram a pensar em abordar o que tem a ver com o nosso quadro legal nacional. Desde 93, que Cabo Verde tem, que nós comumente chamamos a lei da droga. E a verdade é que as várias intervenções que nós ouvimos ontem, e eu comentei a propósito da intervenção brilhante, aliás, do Sr. Presidente Jorge Sampaio, relativamente ao indulto concedido, comentei com uma colega de perfeição, bom, de facto, Portugal precisava descriminalizar urgentemente o consumo de estupefacientes. Eu começo por dizer que Cabo Verde, de facto, puno o consumo de estupefacientes, punindo nesta lei, que começa por punir o tráfico, depois puno o tráfico considerado de menor gravidade, depois puno as situações chamadas dos traficantes consumidores, para finalmente punir o consumo. E puno o consumo com uma pena que é de prisão até 3 meses, ou multa até 30 dias. Bom, esta lei, obviamente, que deve ser conjugada com o nosso Código Penal, que é bastante mais recente, que é de 2004, e que, na sua parte geral, diz que as penas de prisão, nesta nova doutrina penal mais moderna, evitando-se as penas de prisão demasiado pequenas, porque estigmatizantes, as penas de prisão não devem ser inferiores a 3 meses, ou se não são a partir de 3 meses. Aqui estamos a falar de uma pena de prisão prevista até 3 meses, ou multa até 30 dias, podendo ser dispensada a pena, se o infrator, cumulativamente, não tiver atingido a maioridade, se não for reincidente, se se comprometer, mediante declaração soleno, perante o magistrado ou não praticado novo ato previsto e punido nos termos deste artigo. Bom, isto é a lei da droga. Com o novo Código Penal, temos ainda mais alguns instrumentos. Obviamente, as regras gerais dizem que a pena efetiva de prisão é a medida de última rácio, a última medida a escolher pelo juiz, a dizer também que todas as penas de prisão inferiores a um ano devem, tanto quanto possível, ser substituídas por multa, permitindo ainda a sua substituição por trabalho a favor de comunidade, além da suspensão da pena. Digo isto porquê? Porque a realidade nacional diz-nos que, a nível do sistema judiciário, não há condenações a prisão efetiva por consumo de estufacientes. O artigo 20, e eu falarei acerca da abordagem policial, mas, começando pela abordagem judiciária, o artigo 20, relativamente ao consumo de estufacientes, não leva a que os arruídos sejam condenados a penas de prisão efetiva. Daí que a análise, depois, da população presidiária e das questões ligadas ao facto de haver pessoas no sistema presidiário que são tóxico-dependentes, tem a ver com outras questões. Primeiro, não terão sido presas por causa do consumo de estufacientes, ou não o são, mesmo quando o crime esteja relacionado com o facto de serem, já não consumidores, mas dependentes de estufacientes. Este é um contraponto que também me parece importante fazer, porque, sendo esta sala uma sala com muitos especialistas, e nomeadamente médicos, julguei, 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 fiquei com a impressão, aliás, que se deu por assente uma sinonímia entre o usuário de estufacientes e o tóxico-dependente. Ora, a nossa lei trabalha exatamente dizendo que não é a mesma coisa, e por isso é que utilizou aquela lógica do traficante consumidor, e por isso é que também relativamente à possibilidade de isenção de pena, ou a possibilidade de suspender-se a pena nos casos do traficante consumidor, pedir-se a prova de que estamos a falar de alguém que, de facto, tem uma dependência, tem um problema de saúde. E nós temos visto, e julgo que a nossa sociedade, sendo uma sociedade muito nova e totalmente moderna, porque nasceu nesta era, tem, antes de mais, uma utilização, um consumo de estufaciente recreativo, que é preciso ter em consideração. É preciso ter em consideração, principalmente, quando depois se vier a discutir, ou estando já nós a discutir, a possibilidade da descriminalização do consumo de drogas. Porquê? Porque toda a lógica do tratamento não abrangerá, obviamente, o utilizador, o consumidor de droga, que não esteja em situação, ou não se reconheça, ainda que esteja, ou efetivamente não esteja, porque não preenche os requisitos para se considerar alguém dependente de uma substância estufacente, não estará abrangido pelas políticas de tratamento. Deverá, terá toda a necessidade de ser abrangido, sim, eventualmente, pelas medidas, pelas campanhas de educação, que julgo que são fundamentais e que a questão da repressão que a Polícia Judiciária representa, penso eu não afastar, antes pelo contrário. Na verdade, quando nós falamos da descriminalização do consumo, lembra-me uma discussão que eu tinha enquanto, comigo próprio, enquanto magistrado judicial, que tem a ver com o que é que eu fazia com os arguídos acusados de crimes, nomeadamente patrimoniais, mas também, às vezes, de crimes sexuais, que puxavam da manga a dependência da droga. O primeiro tinha a ver com o vazio em termos de apoio à instância judiciária, pois eu não tinha ninguém que me pudesse dizer que essa pessoa era, de facto, alguém com uma dependência a uma substância estufacente. E, em segundo lugar, considerava eu estar perante uma imputabilidade diminuída, uma culpa diminuída, ou uma situação de agravamento do comportamento dessa pessoa. Eu confesso que só aceito tranquilamente a ideia da descriminalização numa lógica de responsabilidade social, social, individual, em que cada um sabendo que está a praticar um comportamento que coloca a sua saúde em risco e a saúde pública em risco, depois assume as consequências do seu comportamento e depois não pode vir convenientemente dizer sabe, eu pratiquei esse crime porque estava sob o efeito do estufacente. Assim como não o aceitamos em relação ao álcool, a condução e depois o acidente e todas as consequências que aqui traz. aceitar a descriminalização das substâncias estufacientes que atualmente são enquadradas nas tabelas anexas à nossa lei e que são proibidas, são ilícitas, significa de vez em quando fazermos esse paralelo com as drogas lícitas com as quais já temos vários problemas e relativamente às quais as políticas de saúde pública ainda estão a tentar trabalhar para fazer uma abordagem de prevenção, uma abordagem de educação correta. A questão do enfoque policial. Falando com os meus colegas da Polícia Judiciária relativamente a esta conferência e não sei o que e a questão da descriminalização, um virou-se para mim e disse e para que senhor diretor? Mas como para que? não senhor diretor, já há muitos anos que nós não temos uma estratégia virada para o senhor lembra-se de algum processo, de alguma tensão por consumo? Não, de facto não, nós não, pois é por isso é que eu estou a perguntar para que? Ele obviamente que me estava a provocar e eu distraídamente não percebi logo à partida. No fundo a ideia é que a Polícia e principalmente a Polícia de Investigação Criminal lembrando a abordagem que o senhor Procurador David Soares trouxe há pouco há muito tempo que olha para a questão do tráfico como prioridade. nem que seja porque os nossos recursos são tão poucos que tentando apontar apontamos para o elefante em vez de estarmos a tentar apontar para a formiga porque de facto é uma luta é uma luta que tendo que travar travamos com os maiores e que depois em termos de escala propagam os seus danos até aos menores. A verdade é que em Cabo Verde temos de ter por assente que é o tráfico transnacional a tranquilidade com que demasiado tempo se calhar acho que é que é sendo que se calhar subconscientemente tínhamos de que Cabo Verde não era um país nem produtor nem consumidor não era um país em que a droga era efetivamente uma preocupação sim de facto eventualmente quer dizer nós temos 200 milhas marítimas de zona económica exclusiva onde passar de facto alguns barcos transportando substâncias estufacientes para outros países do mundo e depois pouco a pouco começamos a ver cada vez mais cidadãos envolvidos no tráfico primeiro como mulas depois a recrutar pessoas depois como distribuidores e mais recentemente a fazer parte com papéis importantes em organizações internacionais de tráfico e durante este processo Cabo Verde estas 10 ilhas muito pequenas muito bem situadas para também para o tráfico e ainda bem que não é só para o tráfico mas também para o tráfico vai assumindo um papel cada vez mais importante também muito por culpa do facto das suas instituições funcionarem do facto de se terem investido em infraestruturas do facto de termos bons portos marinas aeroportos internacionais do facto de nós estarmos preocupados com os índices doing business e portanto tentarmos atrair empresas estrangeiras para cá e estarmos a tentar facilitar todo o ambiente de negócios a importação e a exportação e torna-se muito apetecível o país se tornar pouco a pouco não só passagem mas também armazém e o doutor Golão de manhã dizia e é uma evidência pagam-se os serviços com o produto as grandes organizações não pagam em dinheiro pagam em espécie em cocaína falando falando mais propriamente e esse pagamento das duas uma ou quem o recebe tem condições de o dividir em pequenas quantidades de um quilo e dois quilos e enviá-lo para Portugal França Holanda onde tem alguns contactos e tem uma rede porque exponencialmente obtém um lucro maior ou transforma um quilo em três quilos e meio a cinco com o corte da substância que decidir fazer colocando-o no mercado e julgo que os dados relativamente ao consumo da cocaína e necessariamente ao crack que é tristemente conhecida como a cocaína dos pobres em Cabo Verde os dados falam um bocado por si sobre a incidência deste processo em Cabo Verde daí que nós nem que quiséssemos iríamos estar a controlar o consumo sendo que no entanto o tráfico interno é uma preocupação o traficante ainda que consumidor é uma preocupação de repressão porque o facto de ele ser também consumidor não pode justificar que ele tenha que lhe seja permitida a capacidade de propagar o mal por mais quantos nós temos bairros que são realmente problemáticos que se transformam em estruturas de venda de estupefacientes e procurarmos esses bairros e o pequeno traficante junto do qual às vezes não encontramos mais de 200 gramas ou 300 gramas de uma substância estupefaciente ainda assim sendo um trabalho quase de lembrava-me as palavras do senhor ministro Adias decisivo é um trabalho que nós não podemos deixar de fazer e que julgo continuaremos a fazer ainda que venhamos a assumir a descriminalização eu queria concluir apenas com deixando algumas preocupações a minha pequena experiência nas discussões de políticas públicas faz-me às vezes pensar que sempre que estamos em momentos como estes em que a posição política internacional é vamos concluir vamos findar a guerra às drogas porque ela é pouco efetiva vamos fazer uma abordagem de tratamento mais humana de saúde pública é importante que não traga a ideia de que devemos transferir os esforços e os meios de um lado para o outro da repressão para a terapêutica ou para o tratamento e para a prevenção porque a repressão obviamente que mal direcionada não traz resultados ou traz resultados que não impedem de todo a continuação da propagação do flagelo mas por outro lado nós temos que estar cientes que nesta lógica de parques recursos que temos que optar aonde é que os vamos colocar a ideia de que a terapêutica a prevenção deve ser o novo acento tónico e esquecer que é no quadro da repressão que nós efetivamente poderemos inclusivamente vir a financiar a terapêutica e a prevenção é um risco que julgo que não devemos correr daí que eu terminaria apenas lembrando umas palavras que foram ditas hoje de manhã pelo doutor Golão e que julgo que fazem todo o sentido que é fará sentido falar de descriminalização se estivermos em condições capacitados para fazer todo o processo subsequente e consequente a essa descriminalização fazê-lo preparando o tratamento principalmente a prevenção dizendo bom meus senhores nós não vamos reduzir a censura ao fato ao ato do consumo estupefacente a política pública tem de ser no sentido de garantir que ao cidadão a todo o membro a toda a sociedade a mensagem continua a passar a mensagem que continua a passar é uma mensagem de desvalor ético de desvalor social de censura ao comportamento e não meus senhores estejam à vontade que isto não faz mal nenhum não é? Muito obrigado pela vossa atenção Obrigado 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 Obrigado